Aê, aê, me escuta, ó, me escuta, hoje eu vou tacar, mas safada de mituba Hoje eu vou tacar, mas safada de mituba O que que foi, bebê? Me assustou? Ficou impressionada, comendo a mulher que apocou Hoje eu vou tacar, mas safada de mituba Aê, aê, me escuta, ó, me escuta, hoje eu vou tacar, mas safada de mituba Hoje eu vou tacar, mas safada de mituba O que que foi, bebê? Me assustou? Ficou impressionada, comendo a mulher que apocou Hoje eu vou tacar, mas safada de mituba E que é Vinícius Pé e o branco de Ipiduba?